Se tu colocas a questão de há um espaço digital e um espaço não digital onde eu eventualmente posso estar aqui contigo a falar mas se estou a gravar ou se eventualmente estamos a gravar para alguma coisa ou para algum sítio eu tenho que perceber que sítio é esse eu demonizar um sítio que não conheço só porque não tenho nenhuma estratégia para ou dominar esse medo ou superar esse medo parece-me uma opção muito pouco cautelada sobretudo ainda assim se quiseres dividir o espaço entre digital e não digital sobretudo se os meus filhos se os meus amigos, se os meus alunos vivem diariamente as experiências, as emoções as boas e as más o ensino, a cidadania visualmente no digital portanto, eu custa-me muito dizer que sim, que há uma forte iliteracia comunicacional e o digital veio-te mostrar veio-te pôr se calhar veio-te destapar essa iliteracia digital ou iliteracia comunicacional porquê? porque ao fim e ao cabo nós ainda tentamos prolongar os modelos de comunicação típicos, tradicionais para o digital depois queixamos-nos que eles não funcionam há um bocadinho como continuares a querer utilizar um modelo educativo lá está para os miúdos que nasceram com isto quase debaixo da pele portanto, não dá não dá são teorias do século XIX professores do século XX para alunos do século XXI a base não está não está bem pensada não dá não dá não dá são teorias do século XXI E aí